Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixem isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior, hoje versão coxinha aqui em Santa Catarina. Já vi que teve gente que tremeu a base aí, né, que é só falar de coxinha, vocês ficam muito felizes. Neste canal, eu perdi as contas de quantos vídeos eu já fiz de coxinha e toda vez vocês querem mais coxinha, mais coxinha, mais coxinha, que realmente todo mundo ama. Então bora lá pro aplicativo e vamos descobrir juntos qual é a melhor coxinha do aplicativo aqui em Santa Catarina. E é claro, qual é a pior coxinha do aplicativo aqui em Santa Catarina. Então é o seguinte, meus amores, já abriu o aplicativo, digitei coxinha, vamos ver o que temos aqui. Nham, 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 nham. Ai, gente, sério, coxinha é bom demais. Olha a coxinha doce, gosto muito. Karol Coxinhas, eu achei que só tinha em São Paulo, não sabia que tinha aqui também. Nham, 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 coxinha de frango. Nossa, eu sou apaixonada nessa ribs, coxinha é bom demais, demais, demais. Mexicana? Olha, eu amei. Bom, coxinha é o que não falta, então vamos ordenar por avaliação. Então é o seguinte, meus amores, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação de coxinhas, que neste caso é 5.0. É a maior avaliação existente no aplicativo. Então a gente já cria, né, aquela expectativa maravilhosa de que vai vir uma caixinha, ó, delícia. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação tem a avaliação 3.2. Não é uma avaliação tão baixa. Já tivemos aqui 2.0, 2.2, 1.8, se eu não me engano, que é baixíssima. Mas tá ali, né? É a pior, mas não é nada absurdo. E é o seguinte, meus amores, eu acabei de pedir as coxinhas, infelizmente só tinha coxinha de frango na pior avaliação. Então eu peguei duas coxinhas de frango, tanto na de melhor quanto na de pior, porque vocês sabem que eu estou aqui pra comparar. E o exemplo que eu sempre dou é que eu não posso comparar uma pizza salgada com uma pizza doce. Uma coxinha salgada com uma coxinha doce. Uma coxinha de brócolis com uma coxinha de frango, que não faz muito sentido, né? Porque é um geral, é o recheio, é a fritura, enfim, tudo. E aí eu gosto de comparar exatamente as mesmas coisas. Então, infelizmente, só tinha coxinha de frango. Porque na outra, gente, tinha coxinha de carne seca, tinha coxinha de catupiry, enfim. Mas tudo bem, né? Eu tô aqui pra gravar o vídeo, não pra ficar comendo coxinha. Não que eu não coma, né? E agora vamos à informação que não pode faltar, que são os valores. E surpreendentemente, dessa vez, teve uma pequena diferença de valor. Por quê? A coxinha de melhor avaliação custou R$9,00 e a coxinha de pior avaliação custou R$7,00. Então é uma diferença bem basiquinha. Então agora as coxinhas já estão a caminho. Já comentei com vocês que eu tô fazendo uma logística gigantesca pra conseguir realizar esses vídeos, mas tá valendo muito a pena, porque vocês estão gostando. E vocês sabem que eu faço tudo por esse canal maravilhoso. E ver vocês aí de casa comentando que gostaram da ideia, que estão amando, pra mim, aquece o coração e faz tudo valer a pena. E outra coisa que aquece o coração e faz tudo valer a pena é o seu like. Então deixa seu like, comenta quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Tanto de melhor versus pior, quanto de mais barato versus mais caro. Se você conhece coisas, comidas diferentes que tem aqui em Santa Catarina e que eu posso aí provar que seja legal, pode comentar também que eu vou, e vocês sabem, né? Faço tudo por esse canal maravilhoso mesmo. E inscreve nele também, que tá tendo vídeo todo domingo, toda terça e toda quinta. E olha quem chegou, as protagonistas desse vídeo. Aqui temos a coxinha de pior avaliação, que olha, aparentemente ela é muito bonita. Achei ela bem apresentável, formato de coxinha normal. Aqui temos um rombinho, coitadinha. Mas também tá tudo bem. E essa é a coxinha de melhor avaliação, que também tá linda. Elas são bem parecidas na realidade, achei elas muito parecidas. O que muda bastante é a cor. Aí também diz respeito ao óleo e etc. Mas só saberemos quando provarmos. Então bora provar. Então vamos ao que interessa, bora provar essas coxinhas. Tão cheirinho de coxinha, tão gostoso. Vou começar com a de pior avaliação. Como eu comentei com vocês, percebe-se uma diferença grande na cor das duas. E aí, percebe-se também uma gordura que ficou nos pratos. Mas, né, como eu sempre falo, coxinha é coxinha. Não tem como. É frita. Então assim, não posso reclamar que o prato tem fritura se eu comprei uma coxinha frita. Olha o que aconteceu aqui, gente. Eu tentei dividir pra mostrar pra vocês. Mas o frango tá meio embatumado, assim. Olha, eu dividi pra mostrar pra vocês. Porém, aconteceu isto. Fiquei com metade só de massa e a outra metade com o frango inteiro. Mas tudo bem, né? Isso também não é um problema. É difícil eu ver um problema na realidade. Mas agora, vamos provar. Nossa, tem muito, muito, muito tempero verde. Eu praticamente não senti o gosto de frango. Eu só senti gosto de tempero verde. De fato, a massa é maravilhosa. Ela tá com bastante gosto de frituras. Ou frito mesmo. Porém, eu só senti gosto de tempero verde. Ai, tipo assim, salsinha e cebolinha, sabe? Juro, não dá pra sentir o sabor do frango. Eu tô chocada. E realmente tem muito tempero verde. Muito mesmo. Olha isso, cara. Meu Deus. Será que eu precisava de tanto assim? Acho que não. Vou mostrar de perto. Olha isso. Que tristeza. E a massa, ela é gostosa. Ou ela é fofinha, ela é cremosa. Porém, tu simplesmente não sente o sabor dela. Enfim, decepcionada, tá? Decepcionada. Porque o frango, assim mesmo, né? Uma coxinha de frango. Não dá pra sentir. Porque só tem tempero verde. Vamos abrir esta. De melhor avaliação. Olha. Veio errada. Gente, ela veio com catupiry. Não que isso seja um problema. Claro que não. Mas naquele, né, sentido de que eu gosto de comparar as mesmas coisas. Vou mostrar. Olha aqui essa lindeza. Que lindeza. Tem muito catupiry ou requeijão. Não sei o que que é. Mas realmente, assim, delícia, viu? Tá com uma cara maravilhosa. Veio errado? Veio errado. Porque eu pedi só de frango. Mas eu não vou reclamar, não. Porque eu gostei. Na realidade, pensando aqui, as duas vieram não só frango, né? Essa veio frango com temperos verdes. E não é possível que seja só frango. Porque tem muito mais tempero verde do que frango. E essa veio frango com requeijão. Nossa Senhora. Meu Deus, que coxinha maravilhosa. Gente, meu Deus, eu tô sem palavras. Como que eu vou levar isso pra São Paulo? Eu tô salivando. Meu Deus. Sério. A massa, o frango, o requeijão. Tudo. Assim, a combinação perfeita. Nossa Senhora. E ela tem uma aparência que ela nem parece frita. Tipo assim, não fica com o dedo super molhado de fritura. Nossa, gente, que isso? Como que faz isso? Muito bom. Eu tô chocada. Eu juro, o frango, ele é uma pasta de frango. Meu Deus. É, eu não preciso nem falar. Meu Deus do céu. Realmente, hoje, eu digo com todas as palavras. Merece o melhor e merece o pior. Porque assim, a discrepância entre as duas coxinhas é gigantesca. Hum, não consigo parar de comer. Fui lavar as minhas mãos pra ler as avaliações e ver o que a galera está falando sobre a melhor coxinha de fato e a pior coxinha de fato. Melhor, Juliano 5 estrelas. Juliano 5 estrelas. Sem dúvidas, a melhor coxinha de floripa. Sempre impecável. Eu acredito porque, de fato, assim, é uma das melhores coxinhas da minha vida. Eu achei ela, sério, perfeita. Massa, fritura, cremosidade. Tudo, tudo. O frango. Tudo, tudo. Manuela 5 estrelas. Coxinhas muito saborosas. Todos os sabores que provei são maravilhosos. Super indico. Gente, eu vou pedir dos outros sabores. Porque assim, se frango, né? Que, óbvio, veio frango com catupiry. Mas que frango já é uma coisa, tipo, básica? Imagina as outras. Vou pedir. Laura 5 estrelas. Coxinha de frango é a melhor de todas. Olha! Coxinha sequinha e com o melhor tempero. Realmente, ela é muito sequinha. Ela parece que nem é frita. Porque tu pega ela, tu desmancha ela, ela não larga aquela fritura que nem as outras, sabe? Pior! Valéria, uma estrela. Coxinha horrível. Muito gordurosa. E o frango com gosto de congelado. Eu não achei ela horrível. E muito menos o que foi dito aqui. Ela não é muito gordurosa. E o frango não tem gosto de congelado. Porém, ele também não tem gosto de frango. Ele tem gosto de salsinha, de cebolinha e de todos os temperos verdes que vocês puderem imaginar. Felipe, uma estrela. Que decepção! Coxinha feita com óleo antigo. Dá pra sentir pelo sabor. Vou falar pra vocês que eu não senti no sabor. Eu realmente comentei disso, mas visualmente falando. No sabor, eu não senti. Larissa, uma estrela. Não recomendo jamais essas coxinhas. Sabor horrível. Eu não recomendo também, gente. Realmente, assim... Eu fiquei decepcionada porque eu queria uma coxinha de frango. E eu recebi uma coxinha de cebolinha e salsinha, sabe? Tipo assim, eu gosto de temperos, mas não quando ele sobressai o que a gente realmente quer. Enfim, decepção. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag coxinha. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!